São Paulo SP, 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 São Paulo SP. Agora 10 horas e 20 minutos, vocês estão na Norte Ipanema. Vamos conversar agora com o Luiz Marcelo Diniz, ele que tá em São Paulo e o bicho tá pegando por aí, né? Luiz Marcelo, boa noite. Olá Luizinho, boa noite, boa noite ouvintes da Rádio Ipanema FM. O bicho pegou aqui hoje, Lula, pegou forte. Fala pra gente, o que é que aconteceu, Diniz? Bom, na verdade, conforme a gente tinha falado na segunda-feira, né Luizinho, essa greve já era uma greve anunciada, na verdade já foi ensaiada duas vezes, né? E aí decidiram em assembleia não realizar a greve. Na última assembleia agora, os metroviários resolveram parar no dia de hoje, pararam hoje, a zero de hoje, quinta-feira. Causou um caos aqui na cidade de São Paulo, pra variar, né? Afinal, o metrô atende aqui cerca de 4 milhões de pessoas. As pessoas dependem muito do metrô hoje aqui, Thiago e Luizinho. São 4 milhões de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, só a linha vermelha, que é a linha que liga a Barra Funda, que o Sorocabano conhece tão bem, até o metrô Itaquera, né? Onde hoje a gente tem um estádio novo. Só essa linha atende 1 milhão e meio de pessoas. E a paralisação, ela foi muito maior do que aquilo que a justiça determinou? Como é que foi? Foi paralisação total? Na verdade, ela foi 100%, Thiago. A única linha que não parou é uma linha pequena, que é a linha amarela, e que é uma linha que é gerenciada por uma concessionária. Ela é uma linha da qual o governo não cuida 100%, né? A linha amarela que foi aquela que demorou o dobro, custou o triplo e caiu tudo, né? Exatamente. Essa aí, essa não parou, né? Porque essa aí tem um grupo que gerencia essa linha. Mas essa linha é uma linha que ainda é muito pequena e que não tem grande importância na vida do paulistano. Então, as demais estações ficaram fechadas desde as primeiras horas do dia. O paulistano não conseguiu chegar no trabalho hoje. A média que o paulistano levou pra chegar no trabalho, o cara que depende do metrô, foi de 4 horas. Nossa senhora! Porque imagina o cara que tá lá em Itaquera, por exemplo. Itaquera tá 20 quilômetros da Praça da Sesse. Você trabalha no centro, né? Você tem 20 quilômetros aí que você faz de metrô. Você tem que tentar fazer de ônibus. Você tem que tentar fazer numa van, enfim. E São Paulo, diferente de Sorocaba, não tem aquela baldeação, não. Cada ônibus tem uma linha, tem que descer em um, subir no outro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje a gente teve um recorde de trânsito, né? Porque as pessoas que têm carro, mas vão trabalhar de metrô, elas saíram de carro hoje. Então, a gente teve aí um recorde do trânsito pela manhã e foi o terceiro pior trânsito da história da cidade de São Paulo. Enfim, no decorrer do dia, algumas estações abriram, mas aí agora à noite, os metroviários se reuniram de novo e ficou acordado que amanhã os metrôs não vão funcionar de novo. Então, você aí, ouvinte nosso de Sorocaba, muita gente de Sorocaba trabalha aqui, né, Tiago? Muita gente vai e volta todo dia. Então, você que tem que vir a São Paulo, se prepara porque amanhã vai ser mais um dia difícil. Você que tem um compromisso aqui que pode ser adiado, faça isso. Não venha para São Paulo amanhã. Quanto menos gente de fora vier para São Paulo, é melhor, né? Até porque, Tiago, amanhã, às 5 da tarde, a gente tem um amistoso da seleção brasileira aqui em São Paulo, no Murumbi. A gente deve ter aí, sei lá, 40, 50 mil pessoas indo para o estado do Murumbi, 5 da tarde, saindo 7 da noite, num horário de rush. Então, amanhã deve ser de novo mais um dia difícil para o paulistano. Pode ser o maior da história, né? Pode ser o maior da história, sim. Eles disseram que eles iam parar a greve caso o governo admitisse catracalivre amanhã, né? Mas aí já é uma pirraça dos metroviários, porque vocês já eram um previsto muito grande, isso não faz sentido nenhum, né? Vale só lembrar, Tiago, o sindicato começou essa negociação há meses atrás pedindo 35% de aumento. Daí é sacanagem, né? Imagina se o Luizinho me pede 35% de aumento. É melhor fechar o programa, cara. Com 30 eu já estava feliz, né? Para você ter uma ideia, esses 35 de 2, 3 meses atrás caíram para 12% hoje. Entendi. Então aí você percebe que tem algumas outras coisas por trás disso tudo. Mas enfim, a informação mais importante para a gente passar para o nosso ouvinte é que amanhã o metrô também não deve funcionar. Então assim, se você tem que vir a São Paulo amanhã, acorda cedo, liga o rádio, liga aí a TV num telejornal, acessa a internet para saber quantas andam essa greve do metrô, porque pode ser que ela perdure o dia todo. Não faz sentido ter greve no sábado e domingo, né? Porque você tem um volume muito menor, né? Então assim, acredito que amanhã ela acabe, mas pode ser que volte de novo segunda-feira. Afinal, estrategicamente, a gente está sete dias da abertura da Copa do Mundo, né? Então quanto mais perto é mais fácil dos caras negociarem, né? Ficou muito claro isso. Com certeza, até porque a greve sempre é uma espécie de chantagem, de coação do trabalhador contra o patrão. Não que isso não tenha razão, óbvio que são os meios deles de conseguirem um aumento, mas hoje quem vai sofrer é a população, com certeza o reajuste no salário vai acarretar num reajuste na passagem, no bilhete. Exatamente. Porque a matemática é simples. Tudo sofre a inflação, não só o salário, mas isso tem que ser repassado. Mas é uma situação complicada por São Paulo. São Paulo, há sete dias da Copa, promete virar mais caos do que já é, né? Pois é, e aí ainda hoje os marronzinhos, né? Que são os agentes do CET, né? Os amarelinhos da capital. Isso, que são aqueles caras que cuidam do trânsito. Que não têm alma. É, exatamente, né? São aqueles caras que adoram multar a gente. Eles também fizeram greve hoje, eles não trabalharam. E aí, ironicamente, coincidentemente, logo que eu saí de casa e peguei a Avenida dos Bandeirantes, o primeiro grande cruzamento que eu passei, o semáforo estava desligado. Então, assim, semáforo desligado, sempre quem cuida é um agente do CET, né? Quando chove e o semáforo quebra, os agentes do CET são quem controlam o trânsito em São Paulo. Então, assim, várias pessoas que eu conheço me disseram que passaram por semáforos desligados hoje. Meu Deus do céu. Então, assim, foi um grande caos e... Acredito que amanhã a gente deva passar pela mesma coisa. Então, fique esperto você que venha amanhã pra cá, porque não vai ser um dia fácil, não. E prejuízo para os comércios, de uma maneira em geral, né? Exatamente, exatamente. Já tá bem fácil, né? Já tá vendendo tanto, né? Mas, ó, mudando de assunto, vamos falar rapidinho. O café de 150 reais virou uma piada, né? Porque era um café lá no Mosteiro São Bento, era um brunch com champanhe e tudo mais. Mas eu descobri, Tiago e Luizinho, descobri essa semana que a cidade de São Paulo tem uma pipoca de 72 reais. Padrão FIFA essa aí, né? Padrão FIFA. Eu li essa notícia e eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Pois é, eu já ia falar... A semana passada, né, que teve um espetáculo infantil aqui, o Disney On Ice, tinha uma pipoca de 30 reais, que já era um absurdo, e o algodão doce custava 32 reais. Agora eu descobri aí que se você comprar no ingresso.com, você compra o seu ingresso pra assistir a um filme da Rede Cinemark, você já pode comprar a sua pipoca pela internet. E o combo sai por 72 reais. Ou seja, a pipoca de 72 reais vem fria. Tiago, eles alegam, inclusive, que se você compra a pipoca de 72 reais, o refil é ilimitado. Mas, pô, convenhamos, pra você honrar 72 reais de pipoca... Pra valer a pena, né? É, se for num grupo de 10 amigos, todo mundo já leva um saquinho sobressalente, aí compensa, né? Então esse é o custo São Paulo, né, cara? Assim, o paulistano tá se habituando a pagar caro pelas coisas, né? Porque, assim, há quem pague, há quem pague 32 reais no algodão doce do Disney On Ice, e há, acredito em vocês, quem pague 72 reais num combo de pipoca. Que, pra mim, é um absurdo. E, por enquanto, ganha disparado com uma coisa mais surreal de São Paulo no quesito preço fora da realidade. É, pra você ter uma base, eu acho que dá pra comprar uns 100 quilos de milho por 72 reais, né? A pipoca de micro-ondas custa 2 reais, Luizinho. 36 pacotes. 36 pacotes de micro-ondas. Não, no mínimo, dá pra comprar um saco daquele de 60 quilos aqui no mercado municipal. No mínimo, vai, no mínimo. Olha, existe um cálculo, Thiago, sem brincadeira, eu vou falar rapidinho, porque a gente já estourou, mas é o seguinte, você compra 45 centavos, você compra 100 gramas de milho, 45 centavos, mais 0,004 em 2 gramas de sal, 0,03 centavos de óleo de soja, e 1 real pra despesa como embalagem, energia e transporte. Ou seja, um saco de pipoca sai por 1 real e 50. Certo. O lucro é de quanto? Para 70, o lucro é de 5 mil por cento. 5 mil por cento, Luizinho. Eu acabo de fazer aqui uma pesquisa, saca de milho é cotada em 20 reais em Campo Verde, no Mato Grosso. Uma saca de milho, meu amigo, dá pra você lotar um, dá pra você fazer pipoca pro Maracanã na final da Copa. Ai, meu Deus, só em São Paulo mesmo. Diniz, um abraço pra você. Um abraço pra vocês, até segunda-feira. Valeu, esse foi o Luiz Marcelo Diniz com o tradicional em Sampa, sempre de segunda e quinta-feira, trazendo as loucuras da capital.